Vamos ao vivo novamente com o Alfredo. O Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial. Alfredo Neto, o que você traz pra gente agora do setor policial? Ana, agora iremos falar de uma agressão-linxamento, aonde uma travesti de 37 anos acabou sendo agredida a pauladas e barras de ferro por um homem na noite de ontem. De acordo com as informações repassadas pela vítima e também pela mãe dela, que foi testemunha do caso, a vítima chegou em casa gritando por socorro e logo em seguida um homem teria pulado o muro na rua dos Cardeais dessa residência, acessado o interior do imóvel e de posse de uma barra de ferro agredido. Essa travesti com várias pauladas e com essa barra de ferro também, que acabou aí lesionando essa vítima com o braço quebrado, várias marcas no corpo e ainda com a perfuração no pescoço, aparentemente ele praticado por uma faca ou um objeto perfurante. Para a polícia militar, a travesti contou que teria problemas com dívidas por conta de drogas com um homem que é cadeirante e que esse mesmo teria encomendado que o cidadão tivesse ido até a residência e espancado ela para servir de exemplo por conta da dívida, para que pagasse o mais rápido possível. Após essa agressão, o suspeito fugiu do local, a polícia militar só com o primeiro nome foi até a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde registrou o boletim de ocorrência e o caso será investigado pela terceira delegacia de polícia civil. O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, socorreu a vítima para a UPA, a unidade de pronto atendimento que estava próximo ao local, aproximadamente 400 metros, aonde a vítima recebeu os primeiros atendimentos médicos e posteriormente foi transferida para o hospital auxiliar, auxiliadora, perdão, aonde recebeu cuidados mais avançados médicos devido ali a fratura no braço e as inúmeras fraturas que teve no corpo. As hemorragias e também hematomas por conta do espancamento. O caso será investigado como lesão corporal e será conduzido aí pela terceira delegacia de polícia civil, Ana. Nossa, que absurdo, Alfredo Neto, né? Uma situação que precisa ser apurada aí pela polícia. Que coisa, né? Que violência aqui em Três Lagoas, Alfredo. É, Ana, e mais uma vez a droga está envolvida no caso de violência, aonde, segundo essa travesti, ela mesmo relatou aos policiais militares que estaria devendo para o traficante, a qual teria mandado linchar essa transexual por conta da dívida que ela tinha com ele. Então, já que a dívida não era saudada, não era paga, a cobrança, é claro, vamos reforçar para aqueles que acham que quem não usa droga careta, não existe Serasa ou SPC no mundo do crime e nem INSS. Não existe aposentadoria ou protesto de dívida com o tráfico de drogas. A cobrança foi o espancamento. Apanhou bastante, acabou tendo um braço quebrado, quase morreu com a perfuração no pescoço e foi socorrida e levada para a UPA e, posteriormente, para o Hospital Auxiliadora. Agora, o caso segue investigado pela terceira delegacia de Polícia Civil, que já está na DEPAC pegando os casos registrados durante a madrugada e noite e final de semana para dar prosseguimento. Como é um caso contra a vida, vai ganhar aí a atenção minuciosa da Polícia Civil para ser investigado, até porque, se os traficantes fizeram isso com essa vítima, poderá fazer com qualquer outro que não tiver o dinheiro para pagar. E sabemos, Ana, a forma de pagamento é, como a maioria não trabalha, é fazendo furtos para poder saudar o débito que tem com os traficantes. Mais dor de cabeça para a família e também para os trezagoenses que acabam vítimas dos usuários que acabam tendo esse método de conseguir dinheiro para poder saudar as dívidas com as bocas de fumo ou simplesmente para angariar valores para conseguir se manter aí com o entorpecente no bolso e passar as madrugadas entorpecidos por conta do vício do crack, maconha e cocaína e também cachaçana.